Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.7 Com vários Youtubers lindos, tops, cheirosos e incríveis Que são todos meus amigos e eu to muito feliz com isso E bom, no vídeo de hoje vai acontecer muitas coisas Eu vou falar um pouquinho do que vai acontecer pra vocês Vai rolar um foot, é, vai rolar um foot de novo Vai rolar a investigação de um roubo Eu vou fazer uma coisa muito legal já já E por último, como vocês viram no título Eu vou fazer uma coisa que vai acabar com os Craft Girls Porém, vai ser pro bem dela Você acha que associação bigodes é do bem, pode ficar tranquilo Mas é uma coisa meio diferente, então você vai ter que assistir pra entender Então, antes de começar o vídeo, já queria pedir pra todo mundo Descer no vídeo e deixa o gostei Se inscreve no canal E eu queria pedir pra todo mundo deixar o gostei Porque nesse episódio eu queria ver se a gente batia O número exato de 23.458 gostei Então deixa eu gostei pra gente chegar nessa meta É uma meta estranha, é, mas vai ser legal E aproveita que já desceu, se inscreve A gente tá chegando quase a 800 mil inscritos Literalmente todo vídeo que tem 100 mil views Basicamente 50 mil de vocês não são inscritos Então, se você for um desses, por favor Dá uma chance pra mim e se inscreve aí, beleza? Enfim, demais é isso Bom, do último episódio pra cá Aconteceu algumas coisas legais Primeiro que, quem viu, eu acabei meu restaurante Porém, eu tô cheio de item aqui pra organizar ainda Então, depois eu faço alguma coisa pra arrumar esses meus itens E eu consegui uma cabeça do Jess e uma cabeça do Muka Enfim, tá cheio de coisa pra arrumar Mas, vamos tirar pra depois Porque agora eu tenho outra coisa pra fazer que é muito mais legal Na real, eu até separei uma lista de blocos Que eu tenho que juntar pra fazer essa coisa aqui Ah, e o fato curioso é que, olha que legal Eu tô apertando tab e o meu ping tá 3 Eu cheguei a jogar com ping 1 hoje Eu troquei de internet finalmente Então, eu tenho uma internet boa Finalmente Eu tô muito feliz com isso Vamos ver se dá pra até abrir uma live hoje, vamos ver Deixa eu separar uma sugar box Essa aqui tá perfeita E vamos começar a juntar itens Eu preciso de 20 concreto cinza, tá bom? Beleza, temos aqui 20 concreto cinza Na real, tá cimento, mas depois a gente transforma em concreto Tá bom, agora eu vou precisar de um item que eu nunca havia pego aqui no Minecraft ainda Então, eu não sei se eu vou precisar de uma pá de toque suave ou uma pá normal O que eu preciso é vir aqui na farm de creeper do house No caso que é da hermandade, né? E descer aqui Aqui na farm de pólvora, tem um boneco de neve Então, tá, pra eu formar a layer de neve é como? Bom, eu preciso de layer de neve Só que eu não vou ter assim Beleza, peguei algumas neves aqui Eu precisei a pá da Sun ali Que ela tava online Por causa que eu não tenho toque suave, né? Agora a gente vai precisar de 16 lajes de quartzo Então, será que eu tenho isso? Pronto, 16 lajes de quartzo Agora eu preciso de 14 escadas de quartzo Eita, esse vai ser treta Deixa eu até descer na casa de baixo e ver se eu tenho quartzo Porque acabou ali Ih, tá tendo não, gente Eu vou ter que ver se algum dos meninos tem pra pegar emprestado ali Tá bom, consegui um pouquinho de layer de quartzo com o menino na pool Então, deixa eu colocar aqui e quebrar Cadê minha pequena de fortuna? E só pra quem chegou agora e seria desinformado É, literalmente todo mundo da ilha da Irmandade compartilha itens Então, podem ficar tranquilos que todo mundo, tipo, deixa, tá ligado? E depois eu aviso ele Tá bom, vamos ver se a gente vai ter pra fazer as escadas agora Tá, 14 escadas de quartzo Tá, agora eu preciso de 6 concretos preto Eu acho que se pá, eu já tenho aqui algum baú Beleza, achei os 6 concretos Já tava até em concreto eles no caso 4 blocos de quartzo Agora tem um banner, mas depois eu faço ele Lã preta 4, né? As lã preta é pra eu ter O tanto que eu mexi com lã aqui nessa série Se eu não tiver lã preta, meu Deus, tá? Mano, o pior é que eu não vou ter lã preta E o Bruno ainda não fez a minha farm Pra eu ver as lãs que ele estragou do meu bigode lá, né? Deixa eu ver se tem no baú da sala de baixo Ah, tem um pouco aqui Tá, também vai precisar de 4 tapetes preto Ah, eu ia precisar de corante cinza Mas eu tenho aqui já Cinza normal, cinza claro não Pronto Vários vidros cinza pra não faltar mesmo Tá, então vamos lá Lã preta Tapete preto Vidro cinza E onde que tava aquele corante preto Que eu havia pego aquela hora? Por causa que eu vou colocar o corante preto Aqui pra fazer alguns vidros Que eu acho que vai precisar também Então, vem pra cá Tá, vou precisar de 3 placas de carvalho Também vou precisar de 2 botões O suporte de poção 2 placas de bétula E acabou Agora, vai faltar 2 itens Porém, eles são cabeças de player Então a gente pega eles depois Deixa eu só guardar tudo que sobrou aqui E vamos pro centro de loja E bom Agora que a gente já tá aqui Na frente do nosso parque Eu vou construir o nosso carro Porque eu não sei se eu comentei pra vocês Mas assim, eu fui o primeiro do servidor a ter um carro Ó, aqui tem a nossa Kombi Que foi nosso primeiro carro do jogo E depois disso O pessoal começou a fazer carros eles mesmos Tanto que ó, agora tem um caminhão do lixo No parque em si Vocês já viram que tem 2 carros E o que eu achei interessante É que fizeram uma Fórmula 1 aqui ó Tem uma Fórmula 1 aqui E eu falei Mano, vou mandar o GTRzão né Daí agora a gente vai construir ele aqui né Porque galera, é o seguinte mano Esse carro aqui que eu vou fazer Só dá pra ter no Mine galera Só dá pra ter no Mine Por que? Por que Lajota? Vou te explicar Gente, esse carro custa 1 milhão mano Mano, não tem esse dinheiro Acho que galera, não dá nem pra comprar um Celtinha se eu quisesse Acho que nem aquela Kombi dá pra comprar Nem que fosse usada Enfim, vamos fazer aqui o nosso carro Calma aí Beleza, passou um tempinho E eu acabei de fazer o meu carro Bom, pra quem quiser saber qual carro que é Esse é o carro na vida real Agora, vamos pra versão Minecraft Gente, eu vou abrir uma concessionária do servidor Nem é mesmo, eu vou abrir mesmo Só porque achei legal Esse é o meu carrão Ó, 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 ó Ó o meu GTR Ó, ó, ó Tem um espelhinho em tudo Ó, senta e o Ronco, ó Lajota 337 Ó Mano Mano Eu fiz o meu carrão O carrão japonês importado aqui no server Muito bom, né? Por isso que eu coloquei cheio Pra vocês poderem ver melhor até Agora é o seguinte, mano O Pedrux me chamou pra jogar um foot E, ironicamente, o meu time foi o Apu Então eu vou colocar o take aí pra vocês verem Porque foi bem legal Não, é camisa, meu Esse sonho eu coloquei em Muka Que isso, mano Saca só a minha roupinha pro foot Saca só a minha roupinha pro foot Incrível, sensacional, velho Sensacional É, é, é Meu Deus, mano Eu vou colocar uma roupa desse Ué, não é pra jogar uma pelada? Ó, eu vim aqui da seleção, mano É 13 mesmo, tio Eu vim aqui também, mano Lá do mar Tava batendo craque Gente, vamos lá, ó Cada um escolhe o seu time aí Eu vou com o Muka Porque ele é meu convidado Aí você já escolheu o time azul? Então vem o WhatsApp, então Você já escolheu o time do LG Você não tem escolha o WhatsApp Pode vir aqui Vem, vem, vem 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 Ó, vocês podem ver aí no baú de vocês Que cada um tem aí a sua chuteira, ó Todo mundo fica só com o peitoralzinho E a chuteira na hotbar Pode colocar comida também Caso fique com fome Aí, ó Ó, a gente tem aqui a nossa área Que é a área vermelha E você tem a sua área Que é a área azul Cada um correspondente às suas bandeirinhas E consiste no seguinte Cada um tem que bater no armor stand, né? Tem que tomar cuidado pra não bater no coleguinha ou no outro Mas se bater também não tem muito problema E tem que tomar cuidado pra duas pessoas não bater ao mesmo tempo que ele quebra Quem quebrar o armor stand vai ter que cobrar uma falta Coloca o armor stand no chão e cobra uma falta Tá, calma aí Eu não tenho espada Eu não ganhei nenhuma Não tenho uma espada Cadê a outra espada? Ô, muca, você pegou outra espada Pra que que serve a vara de pesca? Você pode deixar a vara de pesca ali Porque é só pra outros jogos no futuro Ah, beleza, beleza Vamos lá Três, dois, um Cal, 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 cal Geralmente é um time que começa com a bola, pô É mesmo Tá bom Mas foi o convidado, né? O convidado começa, vai lá Ah, pô, eu vou tocar então vai, vai Pi'i! Nada! Com distância ainda. Quebrou, quebrou, quebrou. Tá, tá, já entendi como quebra, beleza. Tá, daí você quebrou e eles cobram falta. É isso aí. Barreira, gente. Barreira, barreira. Boa, boa, pomba! Não, meu, meu, meu. No, oh, oh. Quem quebrou? Quem quebrou? Eu quebrei, eu quebrei. Vamo lá. Vai! Vai, joga na foto! Joga na foto! Vai, MG, vai, MG! É! Não! O que quebrou? Quem quebrou? O que que 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 quebrou? O que quebrou? O que quebrou? O que quebrou? O que a gente tá perdendo no próprio jogo que a gente criou, mano? O que é isso? Vai lá, agora volta e começa com a gente. Estratégia, tchau. Fica na frente, fica aqui nesse começo, tá bom? Ai, meu Deus! Vai! Quebrou! Essa galera é muito empolgada, velho. Dá carrinho não, dá carrinho não. Eita! Não fui eu agora não, não fui eu agora não! Não acertaram ainda. Vai lá, Erwin. Aqui, gente. Vai, vai, vai! Não! Não! Eles estrangaram os movimentos como que vai se ouvindo a gente! Não, foi o Pedrux, foi o Pedrux, foi o Pedrux. Foi o Pedrux, foi o Pedrux. Foi o Pedrux. Foi na terceira pessoa. O que foi agora? Vai pro... Vai pra quebrar a mão aí. Calma, calma, foi só um carrinho. Vai! Não! O que foi agora? Tá crítico não, pula e bate não, senão vai quebrar, velho. Foi mal... Batei no boca assim que... Gente, pausa, 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 pausa! O campo foi interditado, gente! Tô invadindo o campo! Galera, tô invadindo o campo! A torcida invadiu o campo, meu Deus! Meu Deus! A torcida invadiu os campos! Que isso? Tá de noite, velho. A gente demorou tanto, tá de noite. Que isso? Que isso? Já tá rolando... Já voltou, já voltou, já voltou! Vai, 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 vai! Que isso? Fora, 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 fora! Lateral aqui, ó. Lateral aqui, ó, seu juiz. Lateral aqui. Por que tem duas bolas agora? Vai! Tem uma só! Vai! Vai! Não! É falta, é pênalti, na verdade. É pênalti. Fora, por que tem... Deixa eu cobrar o pênalti, deixa eu cobrar o pênalti. Tem que dormir, não é regra. Vamos dormir todo mundo rapidão? Você vai bater o pênalti, LG? É, é, é. Tem um truque, tem um truque. Ok, ok, vai lá, vai lá. Deixa eu fazer a murada. Espera, deixa eu fazer a murada. Desestabilita. Pênalti não tem... Ô, o Pedro, que você vai morrer. Uh, vai perder. Uh, 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 o goleiro é ruim. Que isso? Qual foi? Tamo removendo, tamo tentando remover os delinquentes! Uh, quase que tu morreu, YouTube. Que isso? Tá bom, posso cobrar o pênalti? Pode ir, vai lá, vai lá. Ó, essa aqui eu aprendi com o meu amigo Ney, tá bom? É um goleiro só, filho. É um goleiro só, YouTube. Passa a linha aí, ó. Essa aqui eu aprendi com o meu amigo NJ. Vou deixar o goleiro. Bolê! Eita, deve... Não! Não, ele deve... Já cobrei, já cobrei. Meu Deus! Oh, oh, faltou aqui, hein. Vai pro gato. Oh, oh, falta ele, falta ele. Agressivo, agressivo. Tem um americano pra ver agora, né? Oh, 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 oh. Vai, LG! Que isso, mano? Cês tão com raiva da bola? Mano, cês tem... Ô, o quê? Cês tem que ter mais calma. Não! Não, quase! Quase, porra! De novo, velho. Outro pênalti, vai. Tá pênalti de novo? Tá pênalti? Tá bom, agora é tu, agora é tu, agora é tu. Iiii... Não! Ô, louco! Artilheiro! Passou da linha! Passou da linha! Passou da linha, hein! Não! Passou inteira! Vai lá, vai lá, vai lá, mano. Vai, 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 LG! Toca! Quebrou! Ai, quebrou, quebrou. A galera é muito agressiva, velho. Cês não tem que dar crítico, não. Que isso, mano? Cadê a cabeça? Que isso? Ele manipulou o jogo! Cara, foi um cara na outra, mano. Que isso, cara? O LG roubou a bola do cara... Mano, isso aqui... Toca pra mim, toca pra mim, Pedrux! Toca aqui pra mim, Pedrux! Toca aqui pra mim, Pedrux! Toca aqui pra mim, Pedrux! Pra que que eu toco, velho? Aqui, ó. Sou o Muca, deixa eu cobrar. Nem tacar a cabeça, nem tacar a bola. Nem tacar a bola, nem tacar a bola. Olha aqui, eu toca a bola. Eu sou o Muca aqui, ó. Coloca aí, ó. Isso, valeu parceiro. Coloca aí, Muca! Vamos lá! Calma aí! Não, Muca, senta nada aí, velho! Não! É teste! Pega aí, Muca! Ah, não, calma aí. Ô, mano, o Muca é falso, ele quebrou bagulho! Foi! Que isso? Foi! Gol! Gol! Foi gol! Foi gol! Foi gol! Foi gol! Foi gol! Foi gol! A bola caiu na água! A bola caiu na água! Ô, gente, o que vocês acharam do futebol, mano? Eu sei que tá na beta ainda, que a gente vai finalizar ele mais pra frente com estágio enorme, mas eu quero ver o que vocês acharam desse método de jogo, mano. Tem outros que a gente pode testar, mas o que vocês acharam desse aqui de bater no stand, mano? Mano, eu achei muito bom, eu só acho que tinha que... não tem como encantar um stick com repulsão, não? E bater com o stick? Ia ser bem melhor, né, velho? É, pois é. Porque daí a gente não ia bater assim, né, mano? Assim, ó, ia ser difícil. Sabe o que podia acontecer também? Na real, é quando você quiser fazer, não. O armor stand, quando você dá dois cliques nele, ó, ele quebra rápido. Então, você tem que dar sempre um clique, ó. Eu tenho uma sugestão de saber que vai funcionar. Mas quem sabe se você botar um peitoral de ferro ou de couro branco com proteção 4, tá ligado? Onde é que protege? Será? Já testei. Já testou? Porque o outro método que eu tenho aqui é o seguinte, tem as varas de pesca aqui, né? Eu não encantei elas, mas a gente pode encantar elas. E se a gente substituir o campo por gelo e colocar lã, carpete de lã, a gente pode puxar ele, ó. E aí ele vai bem longe, mano. Ah, daí vira um rock no gelo, acho legal. Tipo assim, aí você tem que agilizar, mano. O problema é que a vara de pesca quebra muito rápido, então eu teria que encantar muito. Encantar umas duas, três por jogo, tá ligado? Caraca! Ó, eu acho que a ideia da espada é muito boa, Pedro. É muito, muito boa. É só a gente não se exaltar na hora de sair jogando. É muita emoção, é muita emoção no jogo. É difícil, pô. Então, é se duas pessoas clicar ao mesmo tempo, quebra, ó. Vem cá, pô. Tá vendo? Três, dois, um, bate. Verdade, mano. Então, a gente ainda tá em fase de beta, mas olha só. Nós temos aqui um campo que faltam uns reparos aqui, né? Porque, né? Né? Não sei de nada, não. Esses apoios ficam mastigando o campo aí na Zoravaga. Não gostei de perder, não. Vou levar a minha bola pra casa. Ih, qual foi, velho? Ia lá, ia lá, ia lá. Até mais, gente. Tchau. Valeu. Caraca, esse futebol foi top, né? Galera, aproveita e todo mundo desce aí e se inscreve no canal do Pedrux, mano. Todo mundo se inscreva. Bora, Irmandade 100K. E agora, rolou uma coisa meio estranha. Digamos que, acertaram a nossa amiga, mano. Acertaram a nossa amiga da Associação Bigodes. Então, vai entrar um take agora pra vocês muito da hora, que eu gravei ontem. Só que, infelizmente, não deu pra sair ontem no canal. Então, eu vou deixar pra vocês verem hoje agora, que foi o assalto da Nogal. Então, bora lá. A nossa nova integrante da Associação Bigodes, a Nogal, ela me chamou e falou que era muito importante. Então, botei o terno, o bigode, peguei uma machada na mão. E vamos ver o que aconteceu. Vamos lá ajudar ela. Espero que não seja coisa ruim. Alô! Calma, eu tô chegando. Tô chegando. Que isso, velho. Chegando estilosamente. Olha, agora eu faço isso também. Agora você pode. Agora você pode. Finge que eu não estou desesperada nesse momento. Você já vai entender o porquê que eu estou desesperada. Porém, calma aí que eu preciso fazer isso, que vai ser muito legal. Bota um toque aí na segunda mão, meu Deus do céu. Calma aí, pera aí. Deixa eu voar. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos voltar. Está acontecendo uma coisa muito grave. Tá. Ok. Basicamente, passar o vapo na sala das cabeças. Na moral, venha. Tá, pera. Com seus próprios olhos. É, eu tô confuso. Me mostra melhor esse negócio aí. Então, primeiramente, vai lendo isso aqui. Isso estava na minha porta. Tá. Shhh. Sua coleção de cabeça foi sequestrada. Moahahaha. Caso queira de volta, terá que participar do meu pequeno joguinho. 2.d. Primeiramente, vai precisar de uma barra de liderita. Consiga da forma que achar conveniente. Em seguida, vai ao parque e vença o labirinto. A resposta que busca para continuar será que tá. Tá bom. Eu dei uma olhada aqui no livro e tem um fato curioso. Só tem uma pessoa que vive em 2008, além de eu, que fica mandando emojizinho assim. O Kotox. E o livro está assinado por ele. É, então não tem como, não tem como dar fake nessa assinatura, né? É, e eu acho que ele não seria bobo a ponto de assinar esse livro para alguém. E, cara, me mostra a cena do crime, porque eu tenho coisa para falar importante também. Ok, ok. Cheguei, cheguei. Eu tava organizando tudo bonitinho e eu cheguei aqui e tá vazio. Vazio. Ele só deixou 2 villagers. Eu queria entender porque ele deixou 2 villagers na real. Mas ele levou 2 players. Eu acho que é porque não é tão valiosa mesmo. Caraca. Ele levou 2 players. Ele levou 2 players, velho. Meu Deus. Ele pegou todas mesmo? Inclusive a dele, né? Que você tinha conseguido para mim e agora ele pegou também. Tá, tem dois pontos importantes. O primeiro é que a cabeça mais importante, que é essa daqui, ele não pegou. Já é uma coisa boa. Você até guardava por enquanto. Guardadinha, guardadinha. O segundo é, lembra que você foi incriminada? Sim. E que a gente tava suspeitando fortemente do delete? Sim. Então, rolou um bagulho que o Bruninho queimou e destruiu e roubou o lugar do meu bigode, né? Aham. E eu sei que ele é ado do prefeito. Então eu cheguei nele e falei bem assim. Tá bom. Vamos ficar no zero a zero. Mas a Nogal não vai presa. Inocenta ela. Dá o seu jeito dele. Mas eu nem trabalho no juiz. Falei, dá seu jeito. Daí ele falou que você não ia ser presa. Então, talvez ele esteja com raiva de você. Por causa que ele sabe que você traiu ele e que agora é tipo... A única forma dele se vingar de você era fazendo você ser presa e eu arranquei isso das mãos dele. Então, temos motivos aqui. Primeiro, como eu sou levemente curiosa, eu quero ir até o fim e ver aonde isso aqui vai levar a gente. Você tem, por acaso, dois detritos de netherite aí? Eu só tenho dois. Ah, tenho. Ok, dá pra gente fazer uma barrinha então. Vamos fazer uma barrinha que é a primeira missão. É, você tem os ouros aí? Ah, tenho. Aliás, sabe esse livro aqui que te incriminou? Uhum. Posso ficar com ele por enquanto? Pode. Eu quero ir atrás de um bagulho por depois. Ok. Barra de netherite temos. Agora, ele quer que a gente vá lá no labirinto e a resposta estará lá. Você já foi naquele labirinto? Eu só vi ele de fora, mas a questão é, eu sei que o teto do labirinto é de vidro. Você quer ir direito no labirinto ou você quer, tipo, ir no teto e quebrar o local? Eu vou tentar. Legal, legal. A gente pode tentar, tipo, os dois ao mesmo tempo. Eventualmente alguém vai conseguir. É. Então acho que duas pessoas trabalhando lá, uma hora vai dar certo, né? Tá. Por mim tudo bem, mas vamos de armadura porque, né, não confio. E com o totem na segunda mão. É verdade, meu Deus. Tá. Pega teu atendente, pega teu atendente. Ele roubou. Inclusive, inclusive, eu acho que ele levou. Porque tinham três chukres aqui com as paradas que ele tinha dado pra nós. Que tava com os totens, com os arcos e poções e tal. E elas simplesmente sumiram. Ô, mas você deixar aqui também não foi nem um pouco inteligente, né? Vamos combinar. É, você tem um ponto. Mas enfim, ele levou, ele levou embora. Eu quero aquelas coisas de volta. É, mas o bagulho é, tu tava quieta no teu canto. Te incriminaram, te roubaram e te ameaçaram. Uhum. Você tá mais do que no direito de ir atrás com justiça. Então, pega teu atendente e bora. Vambora, vambora. Chegamos. Qual que é a entrada? Eu acho que tem mais de uma entrada. Pera, deixa eu ver se tem aqui daquele lado. Ó, pelo que eu tô vendo, aqui não tem nenhuma entrada. Então, são duas entradas. Nossa, parece que eles sabiam que essas duas pessoas queriam fazer. Será que o Foca tá envolvido nisso também? O labirinto é do Foca. Exato. Por que que estaria aqui, velho? Pois é. O Foca tá se rodeando pra aquele lado de lá também, né? É, o Foca... Não, o Foca não tá vindo do lado, né? O Foca tá no mundo dele, né? O Foca tá sempre entre todos os lados possíveis. Você acha que a gente tenta cada um por um lado, então? Tá bom, qual lado você quer ir? Tanto faz, eu vou por aqui. Tá bom, boa sorte. Uma entrada e uma saída. Ah, uma entrada e uma saída? Tô latendo pela saída? Mano, não faz sentido a entrada ser do lado da saída, velho. É, vamos combinar que não faz mesmo. Mas... Eu confundi as pessoas. Achei o livro! Meu Deus, achou? Achei, deixa eu ver se é... É do Kotoknitz. Peraí, peraí, vou te ajudar a mostrar o caminho. Nossa, que rápido! Vontade de quebrar isso aqui, velho! Não, vem pelo caminho, vem pelo caminho, vem pelo caminho. Não é tão difícil. Eventualmente, é pra gente se ligar em algum lugar, não? Eu voltei, eu só voltei. Então, tipo, eu saí. Tá, seguinte, eu nem cheguei a mexer, velho. Que tinha alguma coisa de redstone. Então, me segue. Cadê? Era por aqui, agora não tem mais como errar, não. Ai, ai, labirintita! Aqui! Encontre a pessoa mais honesta desse mundo e ele ajudará você a prosseguir. Ué, mas eu já tô aqui! Então, você, pra mim, é a pessoa mais honesta comigo, né? Que a identidade desse servidor é minha relativa, né? Então... É... Olha, sei lá, na minha cabeça, a pessoa mais honesta do servidor é o Elko, sinceramente. Será que é o Elko? Ó, vamos por eliminação. O Apu não pode ser. É, mas do jeito que ele é engraçadinho, muito provavelmente ele tá falando do Apu. Por causa que é aliado dele, blá, blá, blá. Mas, vamos, todo mundo, até o próprio assunto, sabe que ele não é isso. Mas, né? É uma possibilidade. Ajude, velho. Ajude também tá entre, tá no top honestidade. Inclusive, tentaram incriminar ela. É, não, isso eu vi. É, é verdade, o Kutok está envolvido com ela, né? Tá. Será que é só isso que é pra pegar ou tem mais alguma coisa nesse labirinto? Ó, eu mandei mensagem pro Elko e eu tô perguntando onde ele tá. Tô indo pro parque, chegando lá. Ó, o caraca, como que ele sabe? Pronto, gente. Pois não. Então, Elko, o que que acontece? Roubaram a minha coleção de cabeças inteira e deixaram algumas pistas. A primeira pista dizia pra eu vir aqui no labirinto. Basicamente, esse livro aí tá assinado pelo Kutoko e ele falou pra gente vir aqui no labirinto. No labirinto, eu achei esse outro livro. Você achou? Ah, desculpa. Ok, ok. O LG achou, o LG achou. Esse outro livro que dizia. Encontre a pessoa mais honesta desse mundo e ele ajudará você a conseguir. E bom, tendo em conta tudo que tem acontecido nesse servidor, uma das únicas pessoas que não tá envolvida em treta, nem nada do tipo, é você. Ah, tu é a pessoa mais boa do servidor. Eu fico feliz de saber que eu sou a criatura boazinha do servidor. Então, a gente queria saber se você sabe de alguma coisa. Claro que eu não sei de nada. Talvez eu não seja a criatura mais honesta do servidor na vidão do Bruninho. É, então você acha que ele pode estar falando isso no sentido figurado e na real ele tá falando do apu? Pode ser uma ironia ou pode ser que eu descubra alguma coisa dado que você me envolveu na história, eu não sei. Eu posso conversar com alguém que eu conheço. Porque as pessoas que eu penso que eu posso conversar é a galera da broderagem, né? Que seria o Orion e o Dan Rick e agora o Never. É, vocês receberam a informação em primeira mão que o Never agora é um bloco. Ó, isso é interessante. Tá, mas não acho que o Dan Rick seja não. Eu também acho que não. O Dan Rick tá envolvido em muita coisa. É, então, mas assim, eu vou tentar coletar algumas informações e vocês seguem daí. E se eu encontrar alguma informação ou descobrir alguma coisa, eu aviso vocês. Porque basicamente dá a entender que eu saberia de alguma coisa, né? É. Sim. Mas eu não estou sabendo de nada, não. É, é porque ele deixou uma dica que é muito, tipo, relativa, né? Porque pra gente, você é a pessoa boa, né? Pra ele pode ser a pessoa que mais favorece ele a fazer as coisas que ele sente vontade. Se você fosse o Bruninho, quem você acha que ia ser uma boa pessoa? Olha, mano, a pessoa que deixasse ele lucrar o máximo possível. Tá. Porque eu penso em você também, LG. Porque teoricamente os bigodes, organization, né? Aliás, você gostou do meu bigode, você gostou muito. É, 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 você viu? Mostra pra ele, mostra pra ele. Ela entra pros bigodes também, ó. É, é. Caraca, que gravote, hein? Uh, 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 uh. Gostei, gostei. Mas quando ela vem de graça, ela ainda morre, tá bom? Quando ela vem de graça, ela ainda morre. Entendi. Então, mas tipo, eu até pensei nesse bagulho, tipo, do bigode, mas... O bagulho é, eu não recebi nenhuma informação, então, sabe? Eu não recebi nada. Então, não tem como ser eu na construção dele, já que eu não recebi nenhuma informação. É, eu também não sei de nada, mas talvez a gente encontre alguma coisa ainda, não sei. Muito obrigada pela sua ajuda e qualquer informação é só contactar nós. Pode deixar. E mais tarde a gente fala sobre o parque, tá bom? Tá bom, pode ser, LG. Beleza. Tá, então vamos acabar de explorar o labirinto? Eu acho que pode ter alguma coisa lá. O labirinto. Você quer explorar o normal? Porque... Não, eu quero explorar o normal, porque você se perde engraçado. Tá, me deixa ver esse livro aí, que só eu não consegui ler ainda. Peraí que eu sou detetive, relaxa. Encontre a pessoa mais honesta desse mundo e ela ajudará você a prosseguir. Ó, duas possibilidades reais nesse exato momento pra pensar aqui de verdade. Uma, vamos seguir a lógica do Kotox. Primeiro o gabinete e depois eu tenho um plot twist. Se vai funcionar, eu não sei. Tá, faz sentido, faz sentido. Confia, 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 confia. Eu tenho planos na minha cabeça. Tá, tamo aqui. Dá uma investigada em tudo. Dá uma investigada em tudo. Olha, como eu sou a cidadã honesta, que eu paguei minhas lojas bonitinhas. Ainda sou incriminada nessa cidade, velho. Isso é um injustíssimo. O legal é o da Yuki. Tem um livro, uma barradinha drita falsa. Cinco diamantes, cinto a Yô honesta. Esse bagulho nem era pra estar aqui porque ela pagou na minha loja, mas ele colocou aqui como prova de crime. Então parece que não tem nada demais aqui. Cara, eu não sei. Eu preciso de uma bebida, velho, pra esclarecer. Eu tô muito estressada, velho. Eu tô muito estressada no bar. Você tá aparecendo, foca. Qualquer desculpa, você quer ir pra lá, tá? Tá, vamos. Ah, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, a parte boa é que eu apunto online. Se eu não me engano, ele também tá na savida aí, que não sai desse barzinho aí novo. Vamos ver se ele tá lá. Ih, será? Cachaceiro? Não, então agora que eu sei, você é o foco em ele, então, se ele estiver lá também. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ô, Bebum. Ô, 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 ô. Calma aí, eu sou só o barman. Como vocês chegam me acusando assim? Meu Deus. Explica, explica. É, é, é. Encontre a pessoa mais honesta desse mundo. Ele ajudará você a prosseguir. Ô, vocês conseguiram? Vocês encontraram? Calma lá, né? Você tá na concepção do corruptão lá também, né? Porque na prática mesmo você sabe o que é. Corrupto? O que de corrupto eu tenho, gente? Pelo amor de Deus. Calma, eu nem falei de você. Eu nem falei de... Eu falei do Brunin, mano. Calma, calma, calma. Você apontou a minha estátua. Tá. Não tem cabeça a sua estátua? Não, calma aí, calma aí. Vocês vieram ao bar do Moe? Vocês assinam vão vir aqui sem tomar uma, né? Tu ainda quer cobrar nós, velho? Tu nem trabalha aqui, ô Noia. Você é só um bebum. Tá, calma, calma, calma. Eu fui encarregado de ler isso pra você, Nogal. Só um rei digno de retirar ela será... Não, calma aí. Só um... Calma, eu bebi demais. Calma. É que o Brunin também escreveu errado, tá, gente? Calma aí. Eu tô tendo que ler e reinterpretar o que ele escreveu aqui. Vamos lá. Só um rei que foi digno de retirar ela. Será que você também é digna? Procure um item frame de luz com um livro. Ah, esse é fácil. Essas eram as dicas que eu tinha para passar pra vocês. Querem o livro? Eu posso ficar com o livro? Pode, pode. Só não é. Repara os erros de português do Kotoko aí, porque tá bem complicado. Cadê a escola no servidor? Isso é uma pista. Isso é uma pista. É uma pista fácil, né, essa? Como escrito Robert daquele livro, velho. Já temos mais uma pista. Ok. Não, o pagamento é lá, mas vocês não escolheram a bebida. O que vocês querem? Água de graça, né? Dá uma água, hein? Água de graça. É, eles são obrigados a dar água de graça. Você acha que eu não sei? Eu vou descobrir que eu vou ter que continuar a investigação e eu vou beber água. Eu não sei. 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 Eu sou muito mão de vaca pro meu gosto. Não, ué. Vem, vem. Ali, ali. Ih, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Para aqui, para aqui. Só um rei foi lindo de tirar. É o rei Arthur que tirou a espada, mas tem duas espadas. Tá. Literalmente duas espadas. Essa e essa. Mas essa aqui é do Kotoko, se foi o Kotoko que escreveu. Peraí, será que ele renomeou algum item frame? Vamos pegar os itens e ver os nomes. Tá certo, tá certo. Não, não tem nada renomeado aqui. Eu peguei uma espada de ferro, acho. Tá, calma, calma. Eu vou voar lá no topo da espada ver se tem alguma coisa. Tá. Eu não achei nada. Quer ver outra espada? Tem uma espada gigante nesse portal. Achei, 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 achei. Aqui no topo. Tá, ó. Tinha mais um livro pelo Kotoks. A pessoa que dominou as maiores alturas desse mundo e é representada pelo tom roxo. What? As maiores alturas e é representada pelo tom roxo. Bom, tem uma fucking torre em frente com a gente. Será? É engraçado que todas as dicas, tipo, apontam para mais de uma pessoa. Porque eu também sou representado pela cor roxa. Mas tá bom. Eu acho que esse prédio é do Pedrux. Só que tem que falar com ele, né? Outra pessoa que é do roxo é o Nonô. Mas o Nonô, a casa dele é bem baixa, né? Bem baixa. É, e eu acho que o Nonô tá bem preservado, né? E eu não se envolveria com esse tipo de gente. Pois é. Vamos acelerar na entrada, então, naquele prédio. Será que a gente tem que falar com a pessoa? Ou será que vai ter alguma coisa aqui? Eu sei que a gente não pode subir. Vamos dar uma volta aqui. Vamos ver se a gente achou alguma coisa. Ok. Não pareceu ter nada aqui na parede do Pedrux, não, mano. Mas eu fiquei pensando... Outra parada roxa no alto que tem e também é do Pedrux é aquela Robitrap de Ametista. Tá, e tu sabe ir pra ela? Talvez. Eu acho que era pra cá, porque era caminho do lugar que a gente foi buscar os bichinhos lá. Os Antônio. Isso, os Antônio. Aqui, ó. Olha. Nice. Aqui tem um local pra ficar parado, mas não parece ser aqui. Tem um bagulho lá no topo e é roxo. Só tem uma tocha aqui. Não tem nada aqui. Tá, caraca. Será que também não é aqui, velho? Olha, coisa mais alta que essa e roxa. Não sei o que tem, não. Tá, seguinte. O Pedrux não tá entrando. Então, quem quiser saber a resolução desse bagulho, passa no canal do Nogal e aproveita. Se inscreve lá e comenta. Se inscreva no canal GGJ. Eu tô ligado que ela tá quase com 30 mil inscritos. São homens que a gente consegue fazer ela chegar nesse número ainda hoje. Então, se inscreve lá. Vamos ver no que dá. Vamos mostrar a força do Topcraft. Eu sei que acabou de rolar um bagulho com a Nogal, um steakzinho com ela. Porém, aconteceu uma coisa. Pra ser sincero, eu não lembro em qual vídeo que saiu isso. Porém, eu conversei com o Apu. Não sei se vocês lembram. E na conversa que eu tive com ele, ele assumiu todos os crimes de incriminar a Nogal e tudo mais. E que ele não ia libertar ela de jeito nenhum. O editor vai colocar uma recapitulação da tela, tá bom? Um tempo atrás, o Bruninho fez algumas coisas comigo. E digamos que ele tava me devendo um favor. Ele comendou minha morte, cara. Sem falar as outras coisas que ele fez com o meu bigode lá. Aí, ele ficou me devendo um favor. Incriminaram a Nogal esses dias. Não sei porque, mas incriminaram. Aí, eu falei. Você é perto do Apu. O Apu é o prefeito. O prefeito comanda o local que tem o júri lá. O tribunal. Consiga a inocência do Nogal. Ela já é inocente. Só que eu quero a inocência dela. Tipo, por mais que ela seja inocente, vai dar trabalho arrumar. Tipo, ir atrás de prova. Vai gastar diamante pagando advogado. Vai gastar tempo. Só garante que acaba com esse caso. Tipo, é uma falca trua. É armado. Acaba com esse caso. LG, LG. Foi achado. TNT. Barra de naderito. Um monte de item escondido no sofá da Nogal, velho. Sim, realmente. Faz muito sentido ter um livro. Ela tava cheia de TNT no atentado, LG. Não faz sentido. Tá, me explica uma coisa. Na real, por que você tá se fazendo? Esqueceu que eu vi que foi tu? Por algum motivo, meu sério. Qual que é a tua? Qual que é a tua, Noia? LG, LG, LG. Você tem que entender uma coisa. As Craft Girls precisam sair de cena. Independentemente se a Nogal tá mais do teu lado do que da delas. Enquanto ela pertencer ao grupo das Craft Girls, eu não posso fazer nada. Eu lavo minhas mãos. Vamos conversar, então, direito. Agora, se tu conseguir tirar ela do grupinho, aí, meu parceiro, a gente pode conversar direito, entendeu? Mas você entende que você meio que acabou de deixar bem claro que você tem uma influência extremamente direta nisso, né? É óbvio que eu tenho. Eu que forjei a explosão do leilão. É óbvio que eu tenho. A Nogal tem uma farm de Creeper, porque ela ia pedir TNT pra Judy, mas beleza. Só pra deixar bem claro como tava furado o seu texto. Não, não tá furado. Não tá furado. Faz sentido. Não faz! A farm delas é das Craft Girls. Não, é da Nogal. O trabalho era Judy pegar as TNTs pra Nogal. LG, você tem que concordar que não tem como ela escapar. As provas indicam que ela é a culpada, a não ser que, né? Tá, o bagulho é... O aluno de um perfeito limpe a barra. Eu já falei. Eu quero que as Craft Girls sejam presas. E toda vez, inclusive naquele crime da estátua. Você viu. Inclusive, LG, no crime das estátuas, a senhorita Nogal estava presente. Exatamente sobre isso que eu tô falando. Você tava lá vendo ou você pegou as filmes que o Pedrux fez? Não, eu estava lá vendo. Eu sabia de tudo. Então, se você tava lá, você viu que a Nogal tava no meio, mas ela sempre tava meio pra trás, querendo se envolver o mínimo possível, né? Não sei. Eu não posso afirmar isso. Isso talvez eu não tenha visto. Não, não, não. Deixa eu falar. Porque ela é dos meus atualmente, então eu tenho que prejudicar quem é dos meus. Eu acredito que ela está sendo forçada pelas Craft Girls. Se eu tirar ela de lá... Eu tenho uma proposta pra te fazer. Proposta pra te fazer. Faz. Faz ela renunciar às Craft Girls, ela sair do grupo das Craft Girls, aí eu limpo a barra dela. Tá, mas tem um problema ainda. O quê? Você tá monopolizando poder e eu não confio muito em você. Eu quero... Monopolizando que poder? Todos possíveis. Não, LG. Eu tinha meus motivos. Mas não só... Mas calma, calma. Você vai entender onde eu quero chegar. Uma coisa você tem certeza absoluta. Eu sou justo e eu não sou do mal. Isso eu sei que você tem certeza. Deixa eu escolher quem eu sou juiz. LG, nessa cidade ninguém é do Mahal. Não? Não. Você é do mal? Não. Eu não sou do mal. Tá bom. Então, vamos dizer que nessa cidade tem muitas pessoas com opiniões divergentes. Mas você sabe que o meu senso de justiça é bem legal e capacitado. Por que você não... Apesar de bondade aí... Deixa eu escolher quem vai ser o juiz da cidade. Eu não vou me escolher. Não vou escolher Nogal. Eu vou escolher alguém justo. Pra ser sincero, eu tenho uma suspeita de quem você quer colocar e eu não confio nessa pessoa. Eu acho que essa pessoa passaria perto até em você mesmo, pra ser sincero. Mas, LG, você tem que entender que quando você está onde você está e querendo o que você quer, às vezes você precisa fazer o mal necessário. Mas eu não tô falando sobre fazer o mal necessário. Eu tô falando o seguinte. Quando você tem poder, quem está à volta de você quer o seu poder. Se realmente vai deixar todas as armas na mão de uma pessoa que só visa o lucro que tá do seu lado o tempo todo, você sabe nem o que eu tô falando. Confia em mim. Você até que tem razão. Você até que tem razão. Mas eu vou pensar no seu caso. Primeiro, vai atrás de tirar ela das Craft Girls, que aí sim a gente tem um acordo. Tá. Então, se eu tirar ela das Craft Girls, você deixa nomear o novo juiz. E eu prometo que ele não vai ser. Calma, calma. Eu vou pensar sobre o juiz. Eu limpo... Eu prometo pra você que eu vou limpar a barra da Nogal se você tirar ela das Craft Girls. Tá. E o bagulho do juiz? Eu quero alguma garantia disso. Não. Isso a gente conversa em breve. Eu preciso pensar sobre. E bom, tá na hora de dar a notícia pra ela agora, conversar com ela sobre e resolver os problemas. Então, vamos lá falar com a Nogal. Nogal, 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 Nogal. Ai, 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 ai. Temos que falar importante num local seguro. Agora. Eita, tá. Local seguro, local seguro. Ok, vem aqui. Tá. Não pisa nas tartarucas. Caraca. O acesso aqui ainda tá meio louco, mas vem. Tá, tá. Lembra que eu falei que eu ia falar com o Apu pra tentar conseguir sua inocência, já que era um crime final do lado daquilo? Tá. O Bruninho tava me devendo um favor. Eu fui lá, falei com ele pra ele dar um jeito. Aí, ele falou que ia dar um jeito. Ele foi lá falar com o Apu. O Apu meteu o papo nele. E o Bruninho ficou em choque e falou. Ah, fala lá com o Apu. Ele falou pra falar com você. Eu fui falar com o Apu. O Apu falou que o Bruninho só veio falar com ele e tomou um não na cara. Mas, beleza. Basicamente, já descobrimos que certas pessoas não têm poder de influência no servidor. Isso é interessante de saber. Agora, é o seguinte. A parte que me preocupa. Eu falei com o Apu e ele assumiu. Foi ele que te criminou. Ele que botou o nível. Ele que fez tudo. Nossa, então eu sou inocente. Amei, velho. Não, mas tu sabia que tu era inocente. Perante a sociedade que eu quis dizer, desculpa. Então, aí que tá o problema, né? Bom, se ele é o prefeito, ele escolheu quem é o delegado, ele que escolhe quem é o juiz. Mas, se ele te incriminou, ele te quer presa. Não! Tá, calma. Isso é abuso de poder, velho. Não pode isso. Ele virar prefeito é abuso de poder. Só por um momento de conversa. Mas, tá. Tem um mundo no qual você não é presa. Porque não importa o quão falso sejam as provas dele e tudo mais, as acusações. Ele vai dar um jeito, por causa que ele vai ter o juiz na mão dele. Existe um mundo no qual a gente escolhe o juiz, basicamente. A gente vai escolher quem passa, quem deixa a pessoa inocente, quem não deixa. E você não vai presa. Que mundo é esse? Esse seria um mundo justo, né? Mas... Você sabe que o TopCraft não é um mundo justo. O negócio é... Eu falei com ele sobre tudo. E o que ele quer é as Craft Girls presa. Principalmente a Yu. Mas, não. Calma, vamos separar as coisas. Vamos separar as coisas. Teve aquele acontecimento lá, né? Aqueles. Tá, vamos... Em partes, em partes. Tá, tá. O Dona Erente Falsa, tudo bem. A gente já meio que assumiu, né? E tal. Mas aí, assim... Se for acumular, ia dar muito tempo de prisão. Ia dar muito tempo de coisa. Não dá pra acumular assim, não. Eu tenho que... Sem falar da retaliação. Da depravação de propriedade pública. Da explosão. Não é só ele que sabe. Muita pessoa sabe. Só que o bagulho é. Ele quer a Leader. Mais do que tudo, ele quer a Leader. Que, no caso, é a Yu. Então, existe um mundo onde dá pra salvar você e ajude. Porque a Sun saiu, né? Então, a Sun não tem salvação. Mas, salva você e ajude. Meu Deus. Tá. Você não vai gostar de ouvir isso. Nogal. Saia das Craft Girls. Quê? Nod, não. Eu não posso aceitar isso. As Craft Girls vão ser presas. Se você não for uma Craft Girl, ele não vai te prender. Se a Judy não for uma Craft Girl, ele não vai prender ela. E o melhor de tudo, a gente escolhe o juiz. E nunca mais solar isso. E, ele falou que ele vai prender quem for a Craft Girl. Mas, se já saiu. Se a Yu tiver na prisão já. Vocês podem votar a ser da Craft Girl. E se juntar com ela. Ou só virar uma organização secreta. Nada impede. Ele só não vai saber. Contanto que, na cabeça dele. Vocês saem da Craft Girls. É o que importa. Vocês vão sair da Craft Girl até o julgamento. Tudo mais. Tá inocentada. Faz o que achar melhor. Só que seria uma boa também se esperar a gente poder escolher o juiz. Porque, um juiz que fosse da sociedade sob igualdade. Ia ser bem bom pra gente. Sim. Isso é interessante. Mas, olha. A gente vai deixar a Yu muito tempo presa lá sozinha. Coitada da minha amiga. Não. Eu não sei. Por causa que é o seguinte. A Yu fez... Fora esses três crimes que a gente citou. Que foi toda a organização de vocês que participou a gangue. Tem mais. Só da Yu tem mais. Vários. Ela fez muita coisa e continua fazendo. Ela deixou bem claro que ela não tá nem aí pra isso. Então, meio que... Alguém tem que ser punido. E, no caso. Infelizmente, até eu concordo que seja ela. Eu preciso de um tempo pra pensar. Eu vou conversar com a Judy. E ver o que ela acha. Tá. Se quiser. Pode falar com a Yu também. Eu não tenho problemas com isso. Contanto que ela não fale pra ninguém. Pra mim tá de boas. Bom. Falamos com a Nogal. Pra ser sincero. Não foi uma coisa muito fácil de se falar. Não é uma coisa que eu gostaria de ter que falar pra ela. Mas, a única forma dela não ser presa. E assim. Continuando a associação bigodes toda. Totalmente livre e impune. E a gente podendo ter a possibilidade de cada vez mais se infiltrar no governo. Pra assim acabar com essa corrupção que tá rolando. É dessa forma. Então, eu fiz o necessário. E pra ser sincero. Nem vou dizer que foi uma coisa má. Por causa que eu vi que em vários dos crimes. Ela mesmo tava sendo influenciada a participar. Então, não acho que seja um problema. Aliás, aproveita. E... Vão no vídeo da Yu. E comenta. Cuidado com o prefeito. Só comenta isso. Nada mais que isso. Fala. Cuidado com o prefeito. E nada mais que isso. Enfim. Nos próximos episódios a gente vê o que vai acontecer. Tô bem curioso. E é isso. Espero que tenham gostado. Quem gostou deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. E a mais. Falou. Tchau.